Olá pessoal, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson das E3D Printing. Estou aqui hoje para dar sequência ao tutorial sobre Orca Slicer, onde eu estou ensinando os passos de calibração. E hoje eu vou falar para vocês sobre pressão avançada ou linear advanced. O que é isso? Essa calibração prevê o acúmulo de pressão na extrusora ao imprimirmos em velocidades mais altas, o que vai evitar bolhas ou cantos afiados. Por exemplo, você está imprimindo a uma certa velocidade e quando a extrusora vai fazer uma mudança de direção, ela vai desacelerar e quando ela fizer a mudança de direção, ela vai acelerar para continuar a impressão. Só que se o comando que vai para ela não disser para ela assim, olha, você tem que, ao desacelerar, você vai ter também que mandar menos filamento. Se ele não fizer isso, nos cantos vão acontecer acúmulos de material. Então, é para isso que serve essa calibração, para você ter uma impressão mais equalizada, principalmente nos cantos. Então, como eu sei que esse vídeo é muito bom e todos vão gostar, eu peço aí que não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber as notificações, porque aqui você vai aprender desde o básico ao avançado sem precisar pagar nada. Então, vamos lá, vamos começar. Vamos abrir aí o Orca Slicer. Com o Orca Slicer aberto, A primeira coisa que vamos fazer é selecionar a impressora que vamos utilizar para fazer a equalização aí da pressão. Eu já escolhi a minha, você vai escolher clicando aqui. A segunda coisa é o filamento. O filamento aqui que eu vou utilizar é o que eu estou utilizando, que eu fiz a configuração lá na torre de temperatura. Depois eu fiz também a configuração do fluxo. E é o mesmo que eu vou utilizar para esse material. Então, para você dar sequência a esse tutorial, você precisa ter visto desde o início, tá? Primeiro a torre de temperatura e depois o fluxo. Precisa fazer essa calibração, tá? E a terceira coisa é a altura de camada. Aqui, a altura de camada em 0,2 e o bico 0,4. A não ser que você for utilizar uma outra espessura de bico, aí você vai fazer a configuração da maneira correta. Agora, após selecionarmos a impressora, o material e a altura de camada, vamos clicar aqui em Calibration. Impressor Advanced. Vamos clicar aqui. Aqui, nessa janela que vai aparecer, temos a primeira opção que é Extruder Tape. A primeira opção, que é DDE, é Direct Drive. Se você tiver uma impressora Direct Drive, você vai marcar aqui. E a segunda opção é impressoras Bolden, né? Aquelas que ainda possuem aquele tubo que leva o filamento até a extrusora, tá? Essa impressora que eu escolhi, ela é uma impressora Bolden, Então, eu vou marcar essa segunda opção. A outra opção que temos aqui são os métodos de teste. Temos o método PA Tower, PA Line e o PA Padrão. Eu vou mostrar para vocês cada método, mas o método que eu recomendo é o PA Tower, tá? Que é o que vamos utilizar aqui nesse tutorial. O primeiro método que eu vou mostrar é o PA Line. Eu vou selecionar. Aqui temos as configurações 0 a 1, que é o teste, né? Que vamos partir do início, o start e o fim 1. Aqui vamos deixar padrão, tá? Ninguém vai mexer aqui nessas configurações por enquanto. Eu vou clicar OK. Vamos ver aqui na bandeja de impressão. Aqui na bandeja de impressão aparece PA Teste. Vamos fatiar. Esse aqui é o método Line, tá? Só para mostrar para vocês. Esse teste aqui você vai imprimir. Você vai fazer o teste aí. Vai escolher a linha que ficou mais precisa. Vai pegar o valor que ficou ao lado. E vai inserir aqui... Nas configurações de filamento. Você vai clicar aqui em Edit Present. Vai abrir essa janela. E aqui você tem... Enable, Pressure, Advanced. Você vai clicar e vai inserir o valor que você encontrou aí nesse teste PA Line, tá? Eu vou deixar desmarcado porque eu só estou mostrando para vocês que o teste que eu vou realizar aqui, que é o que eu acho que tem uma melhor precisão, que é o PA Tower. Esse aqui eu estou apenas mostrando para vocês como é que ele funciona. Vamos voltar lá. Calibration, né? Calibration. Pressure, Advanced. Vamos ver o outro que é o PA Padrão. Vou selecionar. Você vai escolher aí o tipo de extrusora. Se é Direct Drive ou se é Bolden. Vai escolher o método. Vai clicar OK. Aqui ele vai perguntar se você quer salvar. Eu não vou salvar. Ele vai criar lá na bandeja para mim esse método, método padrão. Vamos fatiar. Esse método padrão, ele é um método parecido com aquele método PA Line. Ele vai imprimir esse modelo aqui com essas linhas. Só que a análise, ela é um pouco diferente. Porque ao imprimir, você vai ter uma peça. Essa peça aqui. E o que você vai analisar nessa peça. Você vai analisar as pontas. As pontas, elas têm que ficar mais precisas possíveis. Sem acúmulo de material. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais perto aqui. Você vai fazer a análise aí. E vai verificar se as pontas desse objeto... Qual foi a ponta que ficou mais precisa. E aqui ao lado tem uma numeração. Que você vai anotar e vai digitar lá naquele... E vai inserir essa numeração. Esse valor aqui nas propriedades do material. Aqui em Enable Pressure Advancing. Tá? Aí você vai clicar aqui. Vai selecionar. E vai digitar o valor que você encontrou com mais precisão nesse teste. Vou cancelar aqui. E agora vamos ao método que é o método que eu recomendo. Que eu acho ele mais prático. Mais fácil de analisar. E é o que eu obtive os melhores resultados. Que é aqui o método. Vamos em Calibration. Impressor Advanced. Selecionar aqui o tipo de extrusora. A impressora que eu estou utilizando é Bolden. PA Tower. Não vamos mexer aqui nas configurações. Eu vou clicar OK. Ele vai perguntar se eu quero salvar. Eu não vou salvar. E também ele pergunta aqui se eu quero usar no novo projeto as configurações não salvas. Eu vou descartar. Clicar aqui em Descarde. E aqui ele vai criar para a gente esse objeto. Que é onde ele vai fazer a nossa calibração de pressão. Vamos fatiar. Clicando aqui em Slice. E vamos exportar o nosso G-Code e mandar imprimir. Bom, então agora vamos analisar o resultado. Eu tenho aqui a peça impressa. Ela ficou com uma ótima qualidade de impressão. E ainda nem terminamos de fazer as calibrações. Por isso que eu digo. É muito importante você fazer todas as calibrações. Essa peça tem brilho. Por quê? Porque na torre de temperatura escolhemos uma temperatura correta. E também o fluxo. O fluxo influencia muito na qualidade da peça. Você pode ver que não tem lacunas. Não tem sub-extrusão. Uma peça que você já podia imprimir. Sem precisar fazer as outras calibrações. Claro que eu recomendo fazer todas. Então aqui você vai analisar. Nesses cantos. Onde temos a melhor impressão. E aqui eu fiz uma marca. Onde eu achei que tem a melhor impressão. Isso aqui é muito da percepção. Você vai olhar e vai ver. Aqui nesse canto ficou legal a impressão. Então eu vou marcar e vou medir. Você vai medir em milímetros. Aqui tem um centímetro. Então são dez milímetros. Então dez milímetros. Você vai anotar esse valor. Dez milímetros. Aí você vai lá no Orca Slicer. Vamos lá em Calibration. E vamos clicar aqui em Pressure Advance. Novamente. Só para eu mostrar para vocês. Então você vai perceber. Que quando você clica aqui. Quando você marca a impressora Direct Drive. Esse valor aqui. É dos passos. Ele muda. Fica 0,002. E quando você utiliza uma impressora Bolden. Ele fica 0,02. Esse valor aqui. Que você vai utilizar. Para fazer o cálculo. É da pressão avançada. Ou Linear Advanced. Você vai precisar dos passos. E daquele valor em milímetros. Que acabamos de ver lá na peça. Que são 10. Aí o que você vai fazer. Você vai. Pegar. E vai fazer o cálculo. Vou abrir aqui a calculadora. Você vai pegar o valor lá dos passos. Que é 0,02. E vai multiplicar. Pelo valor. Lá da altura. Que você encontrou. Lá na peça. Em milímetros. Que é 10. O resultado vai ser. 0,02. Aí você vai pegar esse valor. Você vai lá. Nas configurações. Do filamento. E vai inserir esse valor aqui. Enable. Pressure. Advanced. E vai inserir. Inclusive. Ele já tem um valor aproximado. Nosso valor. De pressão avançada. Ele vai ser. 0,2 milímetro. Não. 0,2. Apenas. Aí você vai salvar. Como eu falei. Essa configuração. É para esse material. Vocês perceberam que. Eu comecei lá. Os tutoriais. Com um tutorial. No primeiro tutorial. Que eu fiz a torre de temperatura. O material dourado. E também. O fluxo. No material dourado. Só que esse material. Ele acabou. Então. Eu não tinha mais. E eu tive que trocar. Então. Eu utilizei esse. Esse outro material azul. E eu fiz os passos. Eu fiz a torre de temperatura. Eu fiz também. A calibração. A calibração do fluxo. E agora eu utilizei ele. Para fazer aqui. Essa. Esse tutorial. Para vocês. Mas os valores. Eles também. Eles deram muito parecidos. Aqui. Podemos ver o fluxo. Ele continua a 1. E também a temperatura de impressão. Em 195 graus Celsius. Tá bom? É só para vocês. Porque tem muita gente. Que percebe isso. Ele começou com o material. Depois ele mudou. Então. Eu estou explicando. Para vocês o motivo. Tá bom? Então. Aqui. O valor de impressão. Ele vai ser 0,2. Vamos salvar. Clicando aqui. Ok. E esse valor. Ele já vai ficar. Para os próximos testes. Tá bom? Então. Eu peço aí. Para. Para quem gostou do vídeo. Que. Não esqueça. De dar uma força para o canal. É. Se inscrever. Deixar seu like. Ativar o sininho. E eu vou trazer aí. Para vocês. Sempre que eu puder. Eu vou postar um vídeo. Um vídeo com dicas. É. E as aulas. Elas vão ficar melhor. A cada. A cada vídeo. Porque aqui. Essa. Essa parte de calibração. Eu percebo. Que pouca gente gosta. É. As melhores aulas. Onde eu vejo. Que as pessoas. Elas realmente. Elas participam. São nas aulas. Práticas. Né. Só que isso aqui. É muito importante. Tem muita gente. Que não faz aqui. Essas calibrações. Aí chega nas aulas práticas. Não entende. Por que. Que a peça. Ela. Não. Não está. Com uma certa qualidade. Por que. Que. É. Quando vai imprimir uma fonte. Em cima de um chaveiro. A fonte. Não fica legal. Fica com falhas. Fica com lacunas. Ou então. Fica com acúmulo de material. Nos cantos. É porque. Não fez os passos. De calibração. De maneira correta. Isso aqui. É muito importante. Você faz as calibrações. E depois você só vai. É. Imprimindo peças boas. Tá. Então. É. É. É mais uma dica aí. Não esqueçam de fazer as calibrações. Façam cada uma. Quantas vezes forem necessárias. Para cada material. E. Vocês vão atingir aí. Um nível ótimo de qualidade. Tá bom. Então era isso. Um grande abraço. E até a próxima aula. E aí